Fala galerinha, beleza? Quem fala de player? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo, isso aí, teve 3 vídeos hoje Meu Deus do céu, tô ficando meio doido, mas vamos nessa né? 3 vídeos aqui divulgando servidor no mesmo dia, espero que vocês gostem né, deixa o like aí E também, séries divulgando servidores tem 2 vídeos no dia, no caso hoje teve um a mais, então acho que nem precisa fazer essa intro Mas quando é séries divulgando servidores normal né, a gente tem 2 vídeos no dia, um às 10h30 e outro às 15h30 Em todo vídeo divulgando servidor tem um ou mais case né, então só você assistindo o vídeo todo pra saber né E esses códigos aí né, se você ativar primeiro aqui todo mundo, você tá concorrendo a coisas novas né, a vários prêmios né Já começar a benzão no servidor né, e eu sou muito bom em parkour, tava fazendo de costas, eu fui me querer falar e me ferrei Hoje eu tô aqui no Crystal Factions e olha só, a gente clica aqui na busca, a gente tem aqui o Factions, a gente tem o Skywars E a gente tem o outro aqui em desenvolvimento né, tem o Skywars aqui, vamos entrar no Factions Mandar já um e aí galera, que é pra ver os caras ficarem doidos no negócio Seguinte, nesse servidor aqui ele tá todo com desconto, então cara, saca só véi, na boa véi, tá tudo barato véi Se você quiser tá adquirindo seus pontos, 1 ponto tá por 45 centavos Então imagina, se você vai querer comprar 10 pontos, você vai pagar 4,50 Se você comprar 15 pontos, você vai pagar 6,75 Se você quiser comprar um VIP, mais uns negócios aí no servidor, vamos mais ou menos, se quer comprar 40 de cash, 40 pontos Vai sair por 18 reais véi, isso é muito barato Você pode ter o melhor VIP, ó vai, vamos colocar aqui um preço bacana Se você comprar 60 pontos, mano, sai por 27 reais véi, imagina, você compra 60 pontos, você cata já o melhor VIP Lindo, você vai gastar no que você quiser, vai sobrar ponto, é só sucesso E hoje é dia de fazer compra, cara, sinceramente Eu vou conversar uma coisa com vocês aqui, que é o seguinte, né Cara, já que tá tendo essa promoção aqui, né, eu me identifiquei muito com ela Porque eu fui comprar um negócio e eu tava esperando juntar dinheiro E faltava muito pouco pra comprar, tá ligado? E daí que eu vejo que o negócio fica com desconto, eu corri lá e comprei, cara, não aguentei, véi Porque, cara, saiu por mais barato e ainda economizei dinheiro, tá ligado? Que tava faltando, isso é muito bom, mano Em breve sai alguma coisa aí no canal, né, um aviso aí, né, do que eu comprei, né É bem legal, vai ajudar muito no canal, na qualidade, vai ficar muito boa E, mano, tá frio, véi, meu Deus Deixa eu mostrar aqui pra vocês o barra shop aqui do Cristal, né Vamos aqui nos VIPs, saca só Tem o VIP guerreiro aqui, que ele é 35 pontos, só que tá tudo com desconto Então olha só por quanto que ele sai O VIP arqueiro também, olha só por quanto que ele sai De 35 pontos você vai só pagar isso De 45 você só vai pagar isso E de 55 você só vai pagar isso Então você pode catar um VIP soberano blaster blaster aqui E já era, tá ligado? Tudo baratão, entendeu? Essas promoções quando tem assim é bom aproveitar, cara, na boa Vamos aqui pegar meu kit Eu acho que eu posso catar o último kit soberano Isso aí, posso catar o último kit, moleque XP Vamos tentar ir PVP assim? Se eu não me engano é Warp Warp mundo jogar Vamos ver quem tá aqui E... Ah, tem uns caras aqui, né Já full diamond Aí complica, né, rapaz Tem um ajudante aqui também Fazer aqui um drop, ó Dos kit aqui Ó, quem quiser ir lá pegar, ó Vai lá Vamos ver quem é os doidos de ir Mano, esse cara, se ele tiver full de maliso Eu acho que eu vou atrás dele, hein Vamos ver Se alguém pega essas coisas aqui Nada, né Tô nem querendo ir lá embaixo, né Vou jogar umas obsidias Pulou alguém? Ah, eu também vou, velho Ah, vai ser legal Ai, meu Deus Vai dar ruim isso daqui Se der, não foi uma das melhores Ó, tem um cara aqui Eu vou tentar matar ele Ó, ó, lá O que é? Caraca, rapaz Vai acabar matando ainda Matar isso daqui Ó, morreu Vixe, tem um cara Ó, Vinicius 13 Vinicius 13 contra eu Vai dar muito ruim isso daqui Só sai vazado, moleque O objetivo é ficar brincando aqui Durante o maior tempo possível Ó, a gente já joga o Vinicius 13 pra água Vixe, moleque Tô ferradão Ai, morreu Só corre Vixe, 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 vixe Corre, 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 corre Vai dar ruim Ah, não tem ninguém atrás de mim? Caraca, moleque Tem um cara vindo Ai, meu Deus Ó, o cara aqui Corre Ai, caraca, véi Mano do céu Corre, corre, rapaz Corre 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 Ui, ui Ufa, fugi Ah, moleque Tá fazendo o que? Consegui Oh, matei dois caras Um, na verdade E deixa eu catar meu kit Eu ia dropar o kit lá Mas acho que eu vou ir PVP Que daí é bem mais da hora E daí o negócio fica mais louco Vamos catar o kit aqui Vamos pegar o kit especial Hum, na verdade não A gente vai catar o kit aqui E sobrando mensal Beleza P5 Bolado, rapaz Quero ver que ele me segura O resto a gente guarda no baú aqui Porque, né, tem que ir assim Um PVP, digamos que liso, né E só vamos pegar mais maçãzinha E arco, né Vamos ficar assim, tá bom O cara conseguiu item Ultra Lendário Ultra Deixa eu ver como é Ultra lendário Isso aí Acertei? Ah, não dá Ah, não pode PVP aqui Eu tô na área protegida Mano, eu vou pular lá, velho Não dá nada Vambora Vem aqui Corre não Ó, deixa eu comer isso daqui Que agora não vai No que cara ali, ó Vem aqui Vem com avião Se ele tiver com poção de força Eu já me ferrei já, tá ligado Pelo jeito ele é bem coisado, né E faz um tempão Que eu não tinha PVP, rapaz Sai, bicho Minha espada não tem fogo Agora que eu percebi Vai Vem cá, vem cá, vem cá 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 Pô, faz um tempo que eu não tiro PVP Mas, rapaz Tô fazendo uns negócios legais, mano Deixa eu matar geral aqui Ah, mas tem que ir 2v1 Aí vocês já ferram um pouco, né Mas tá bom Vem cá, vem cá, vem cá Sai, meu filho Deixa eu tirar PVP com um só Aí 2 contra 1 é ruim Quem já era geral tá focando eu Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Se eu matar um aqui hoje Tipo, com a armadura bolada Eu já fico feliz demais já Tá ligado Vixe, vixe, vixe Algo está de errado Algo de certo não está errado Ah, meu Tá tudo quebrado Minha armadura já Vixe, não vai dar nada não Vinícius 3 aqui Toma um combi aqui ainda Só pra dar aquela brincadeira E vai, 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 vai Ih, vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou ser dropado E 3, 2 Ih, não, ainda não Calma aí Caraca, moleque Morri Que pena, não Beleza, tivei 100 pontos ali, ok Agora eu quero ir mais PVP Que eu curti bastante E também eu quero ir uns Vou pegar uns negócios da hora aqui, tá ligado Vamos ver o que a gente pode comprar aqui com 100 pontos Vamos também dropar aqui Vamos fazer uma bagunça geral aqui Itens especiais Ovo de Creeper Vamos comprar um aqui Já vamos já aqui de novo Vamos comprar um monte de coisa E dropar aqui pra galera Vai Firework é Utilize Ah, pra subir em base E booster de MCMMO Vou comprar isso daqui Claro E deixa eu comprar também aqui mais um Negócio especial aqui Que eu vou fazer drop Vamos ver aqui Firework eu vou dividir eles em 5 E Eu vou comprar mais coisa aqui Tipo caixa misteriosa Vamos comprar aqui 3 da avançada E 3 da normal Uh, eu vou abrir também Que eu acho que isso vai ser muito bom Ela é de beacon Vamos ver A outra de beacon também Aí ó, chega aí Ó, eu já vou jogar uma aqui Vamos ver como é que vai acontecer isso Em 3, 2, 1 Vamos jogar mais uma aqui Ó, ó, ó E vamos abrir uma Que é pra ver o que a gente ganha Dei um machado Já toma aí o machado E Vou dropar o Creeper pra cá Aqui um booster de MCMMO E Deixa eu esperar um pouquinho Vou jogar uns Firework Eu vou abrir essas caixas aqui também Que essas daqui são muito boas 12 ovos de Creeper Ótimo Vamos dropar 6 aqui Vamos abrir de novo Ganha um capacete P3, ó Quem quiser ir E também toma a caixa de beacon Vou esperar um pouquinho Dropar uns ovos de Creeper Aqui os Firework Eita, pega Ó, ó Moleque Ô, louco Gostaram, né Vamos ver quem quer brincar com isso daqui Eu vou dropar um aqui em cima E outro aqui Quem quiser pegar aí, ó Vai Clica o botão direito Haha Eu e o cara voando aqui Que doideira, mano E se eu clicar duas vezes Ele vai mais alto ainda Hum, isso me deu uma ideia, hein, rapaz Vamos pegar aqui esses 20 E vamos ver até que camada a gente sobe Ó Fui desconectado do servidor por Fly Aqui no servidor eu ativei 100 pontos, certo? Era pra me pagar 100 reais, não era? Eu paguei 50 Metade, entendeu? Isso é bom demais promoção, cara Na boa Então aproveitem, mano Então tomo um arco E um machado Uma caixa Mais uma caixa E Toma outra caixa, rapaz Deixa eu ver quanto de caixa eu tenho Acabou E galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Mano, se você gostou, véi Deixa o like aí Se você Se você tem algum servidor que quer que divulgue, mano Você envia no meu e-mail Que vai ter aí na descrição, né Meu contato pessoal E Lá a gente fala sobre assuntos sérios, né E o vídeo foi esse Muito obrigado por você que pôr o vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau Ah, morri